Olá pessoal, tudo bem? Sentiu minha falta? Meu nome é Paulo Rodrigues, eu sou o quiroprata favorito. Estamos aqui com a Lorena. A Lorena vai contar pra vocês o que aconteceu, o que está acontecendo. Por favor, Lorena, o que está acontecendo? Então, eu tive uma bebê, né, tem mais ou menos, ela está com 11 meses. E desde os meus 17 anos eu sofro com uma dor muito forte na coluna, deu um desgaste na L5. E na gestação piorou mais ainda, né? A gente se agravou mais. Foi constatado o desgaste? Foi, foi. Fiz exames, né, que foi constatado o tempo de desgaste. E aí eu descobri vocês aqui, vim aqui pra vocês me socorrer. Porque com a criança, com o bebê agora, né, tem que... E já você fica com o seu bebê na nossa praia? Ah, sim. Oi, manchada. Sim, né? É. Sente um peso aqui? Sim. E a atividade que você estava me falando, zero, né? Zero, zero. Porque a gente também não tem tempo, né? Eu não tenho tempo pra estar fazendo esses exercícios. Ou você só cuida do bebê e não está trabalhando, não? Não, não estou trabalhando. Tente. E está com quantos meses o bebê? Com 11 meses. 11 meses. É, ninguém, ninguém, mas... É, que lindo. Tira essa daria e vai fazer uns testes aqui. Eu acredito, se você estiver nessa situação, por favor, procure um quiroprata mais rápido possível na sua cidade. Se você é de Goiânia, né, clique no link da descrição, vai ser um prazer poder te ajudar. Também, se você tiver interesse em aprender as terapias manuais, é comigo mesmo, no mesmo link. Vamos fazer uns testes aqui, por favor? Um pouquinho mais das pernas. Coloca o queixo no peito, doa o pescoço. Aqui. Dó? Não, só baixando. Só, 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 pelo... Cabeça para trás. Incomoda? Comoda. Incomoda lá. Aqui. Entendi. Bota a cabeça, vinha para a direita. Bota a direita. Incomoda? Não. Para o outro lado. Só com a sentimento. Isso, né? Para baixo, né? É. Entendi. Flexiona, levanta os dois pés para cima e aqui, segundo levantar. Deixando, vamos para frente. Incomoda? Incomoda. Aqui, né? É. Tenta e volta. Assim. Incomoda? Incomoda. Deita aqui do barrilho para cima, por favor. Deita aqui do barrilho para cima e aqui do barrilho para cima e aqui. Não, não sei se não, tiro. Puxa a costa. Puxa a costa. Puxa a costa. Só da cabeça, tá? Aqui, né? Com a mão por o corpo, né? Não. E aqui? Não. Aqui sim. Aí, né? Aqui não, né? Não. E aqui, é um trecho. Acomoda. Será que eu acho que até meu ombro é meio torto? É, então precisa mais alto. Fica de barrilho pra baixo agora. Fica de barrilho pra baixo. Isso. Pode jogar os braços pra baixo, Lívia. Louvina, você tá com a perna direita. Mais curta, meio sentindo. Pouca coisa. A direita. Essa. E seu quadril direito, ele fez isso. Esse lado aqui tá mais alto. E aqui? Se incomodar, tu fala, tá? Tá. Aqui, né? Aqui não, né? Mas esse lado, né? Aqui, né? L4 com L5, viu? É. Bateu? Com o resultado seu? Bateu. L4 com L5. É. Bem aqui, ó. A quarta, Alberto. Eu não sinto esse dedão, não sinto. Hã? O dedão lá embaixo. Do pé? É. Do lado direito? É. A gente vai ver a diferença hoje, hein? Vamos um pouquinho mais pra cima, na maca. Aí. As manicures que gostam, porque fica durmente, aí pode enfermar. Mesmo, né? Aqui incomoda, né? Incomoda. Ai. E aqui? Também. Ai, ai. Eu tô toda fechada. Vou pôr minha mão aqui, você levanta a perna direita, esticada, mais se puder. Direita. Esticada. Ai, esticada. Pode levantar. Só vai tá aí, né? Vamos. A outra. Posso sentir uma dificuldade direita, né? Direita. Vai de salto. Tá certo. Então, vamos já lutar. Começar, né? Vou começar aqui embaixo. Salta. Dá umas batinhas aqui, tá? Você tá tomando com uns copos de água? Um pouquinho. É. Não esquece o negócio de água. Ah. Entendeu? O seu pé tá todo seco, desidratado. Você tem que tomar, em média, dois litros de água por dia. Ainda mais agora, se você tá amamentando o bebê. Entendeu? Ai, tibia. É bom ser melhor. Se você vai andar muito, ficar muito com o bebê, fica de tênis, tá? Se o tênis é bom, amortece o impacto, viu? Aqui na região lombar, né? É mesmo. Essa vara é um veneno. Essa vara é um veneno. Essa vara é um veneno. Vai ser pegando a gacha. Vai ser de outro lado, tá? Estica essa perninha. E a mamãe. Mais peca um pouco. Você cuida até. Vem da beijinha. Entendeu? Olha aí sim. Olha aí sim. Olha aí sim. Tchau. 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 solta você fica muito com a cabeça baixa durante o dia incomoda né solta a cabecinha você está tudo bem mal? vai te dar uma moleza hoje é tarde solta a cabecinha já me deu moleza já te deu moleza está traumatizando você? está traumatizando você? solta vai dormir bem melhor hoje já dormi junto com o bebezinho depois da almoça ela monta ai que eu dou a almoça depois da almoça ela dorme bem melhor hoje espreme o braço isso ai que ela é belíssima pra cá belíssima 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 pra cá pra onde? pra cá de novo pra cá isso um pouquinho mais aí espreme o braço prende barriga pra cima você é destra né? destra né? você usa a direita né? direita estou aqui perdida destra destra sinistra manter essa mão aqui dessa atrás do pescoço incomoda? incomoda puxa mais solta correntinha sentiu? ah agora fiquei mais mole ainda aqui né? sentiu? sentiu sentiu muito bom ai vem pra trás vamos lá pra cá põe a mão em cima aqui né? deixa eu passar sal da cabeça só a santa peça salta posso soltar? cadê a dor? sumiu levanta dá uma mexida ai você dá conta? olha ficou bolinha que delícia que delícia delícia mamãe que delícia mamãe eu sou uma nova perfeita minha filha mamãe ai meuzinha já quebra o que você pensa ali não vai mexe ai o que você achou? sua nova criatura nova criança oh Tiquita fala ali pra ele o que você achou pra ele e pra ela nossa achei maravilhoso ótimo nossa viu a diferença? tô até meio amolinha assim agacha é melhor né? vamos fazer outro teste aqui deita de barriga pra baixo por favor vou pedir pra você levantar essa perna qual perna? essa aqui mas deite estica a perna direito por favor pode ir mais? tá indo mais um tá? tá muito bom abaixo e aqui cadê a dor? tem mais uma sumiu? sumiu para levantar para levantar vou pedir aqui do pessoal olá o que você achou? gostou? tá sofrendo? clique no link da descrição faça com ela faça como ela ela ligou agendou e olha os resultados satisfeita? satisfeitíssimo diferente né? nossa outra pessoa bem melhor que o remédio? nossa Deus tem nenhuma amaração né? nossa meu Deus parabéns viu? muito bom obrigada a vocês desejo a vocês um ótimo dia abraço tchau tchau